E chega lá sim, tá? Se fizesse direitinho. Mas tem uma cidadezinha aí, ó. É pra eu até cair aqui longe das causas. Tem gente aí, tá, Bal? Pelo menos eu vi uns caras aí. Eu vi o cara caiu. Ah, não. Uns bagulho no céu, mané. Caralho, personagem não corre não, mané. Caralho, corredinha muqui. Caralho, caiu um feião aqui. Caí bem longe do... Do estranho. Será que tem alguma coisa nessa parada aqui? Eu vou subir nessa parada aqui, mano. Sai daí, vai. Achei uma linha feinha. Se cair daqui também morre. É, que dói, porque aqui tem doamente queda. Eu vou pras casinhas da frente ali, ver se tem... Porra, um bagulho bonitão desse aqui, ó. Uma coisa. Tô, 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 tô indo pra frente, ó. Foda se vier, vai ter que, vai, vai estraçalhar a gente. A gente mata. Só tô com a pistolinha. Tá, tá com a pistola? Aí o ping, 22, mané. Filho de mãe. Lá em cima aí, já era, já morri. Opa, opa, opa. Já morri. Aí. Esse cara é bom, ele tirou e escondeu, velho. Vamos meter o pé. Consegue, vem pra cá. Onde você tá? Tá aqui, ó. Eles vão pegar a gente por trás, ó. Aí, ó. Vai ter que meter o pé, porque eles tão aí na nossa frente. Vamos, bora. Vamos pra lá pra gente poder... Tem umas casas ali, acho que tem umas casas ali. Ih, mano, comei de frente. Já era. Sem vida nenhuma. Matei, matei. Matou? É, mas ele não tem... Deve ter outro cara. Ele não caiu direto, não. Deixa que eu mato ele. Foi você ou? Fui eu. Preciso de coisa. Pô, ele tinha bota, tinha parada. Nossa, acabou minha bala, velho. Tem cura aí? Acabou não. Não, não tem cura nem bala. Deixa eu ver, tô correndo. Porque o cara ali tava afastado do outro aqui. O amigo dele. Ah, ele não deve cair junto, não. Deve ser aleatório essa ali. É, deve ser mesmo. Porra, essa daí tá... Só tem tiro na frente, velho. Nossa, pior que eu tô sem arma. Tá sem arma? É, tô caraca aqui, ó. Eles estão trocando aqui, ó. Vou matar eles. Foi você que tá com esse basicão? É, mas ele não atira de longe, não. Tô vendo se eu acho a bala aqui. Ah, tem um puto nas minhas costas, rapá. Pô, velho. Não tem nenhuma arma nesse trem, velho. Eu só acho munição aqui na da arma. Tô fudido aqui, mano. Agora eu peguei a bala. Deixa eu colocar isso aqui. Porra, né? Onde você tá? Preciso de vida, mano. Os caras não têm vida, mané. Agora eu peguei o tri que você acabou de equipar. Ah, eu não consegui pegar aqui. Consegui pegar aqui. Tinha por aqui e nem vi, mané. Peguei ali, ó. Vai dar pra construir cada negócio de construir cura? Onde que a gente vê esse? Aí no quadradinho, ó. Segura o quadradinho aí, ó. Que vai aparecer o que você equipou lá. Ah, então vem pra cá, vem. Eu construí aqui também. Nossa, a safe tá fechando. Tô com o outro. Você matou o que? Esqueci esse cara tudo ali, ó. Não sei. Sei que eles me metralharam. Matei dois. Tá bom, eu matei um só. Tem cara lá de moto, lá na nossa direita, tá? Pô, eu uso nessa partida sem loot, filho. Você tá doido. Olha o cara ali, cara da moto que você falou. Tá aqui na frente. Não fuja não, velho. Matou? Já construiu ali. Construiu, não matou não. Ele tá ali ainda. Cuidado aí, mano. Ele mirar em mim tudo. Ele pegou a moto. Viado, ele fugiu. Seu frouxo. Ele pegou uma coisa de boa nessas carrozinhas aqui, porque o trem tá feio. Homem-Aranha. Se ficar aqui em cima na montanha vai ficar top, hein, Balta. Vai ser de boa se a safe fechar aí. Se não tiver ninguém aqui também. Já tiver alguém em cima esperando a gente subir. Caraca, que cara da moto desgramado, hein. Joguei uma granada nele. Eu vi, velho. Tá doido. Só ninguém atirar em mim. Tem cara ali na casa. Tem cara ali na casa. Tem ali naquela casa grande azul ali. Tem cara ali na casa. Sopogando assim. Aquela ali embaixo. A de baixo. Toma Dê uma aí Matou? Matou? Matei Nossa, é o cara, filho Vai, sai daí Opa, agora eu achei barra Opa, tá vindo gente aqui embaixo Já tá aqui, ó Pega ele Deitei Cara, ele tá matando pra cacete, filho Quatro dedos, malandro É o de quatro dedos Tem gente aí? Ah, tem mole Nossa senhora, tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá onde, mal? Embaixo, perto da cifra, na bordinha da cifra Tá contigo aí? Ah, já vi Matou Tinha dois Mas com isso aqui não tinha não Que ele caiu direto Deitei aí, eu falei? Tinha dois? Esse cara aqui tá cheio de trem, filho Acertado, hein? Pelo menos ali eu peguei bala Peguei bala Acho que era empurrar Pouca bala Porém, né? Matei batata Foi isso aí Foi um tal de batata Ó, cara Um tal de batata Eu acho que foi ali Que apareceu É, moleque Mas eu não tomo bem de loot, cara Esse é o problema, sabia? Agora eu consegui uma arminha aqui Mas eu tô com uns equipamentos ruins aqui também Hum, não tem Nossa, esse aqui tá bem bonitinho Esse jogo promete, hein? Esse jogo promete, hein? Olha a cara atirando aqui Nossa, aí vai matar Vai matar Vai matar Nossa, isso aí Lá, lá na torre Lá na torre Tô curando Nossa senhora Esse aqui é pró, hein? Nossa, eu nem toquei É que a torre ali É a torre construída Se ele meter a cara ali Eu mato ele Jogou uma granadona lá Ele tá jogando aqui a granada Eu acertei nele Quer ver? Não passa direto Caraca, velho Sai daí, fiote Tem gente atrás Do lado, mano Nossa, aí é foda, viu? Vou avançar Vou avançar Vou subir aqui, ó Nele Subir nele Nossa, ele caiu Ele caiu Ele pulou Ele pulou Tá fugindo Matei na moto Cuidado que tem outra aqui, tá? Tá Nossa, ele foi pegar a moto Subindo Embaixo? Tava na parte de baixo da gente Aqui Caraca Toma na safe Aqui em cima Quer subir na parada? Vamos subir na parada Nossa, os dois aqui Caralho Morri, mano Os caras pegaram a gente por trás Aqui, bonito Deitei um Tem outro ali atrás Tô conseguindo deitar ele Vou tentar chamar atenção Vou descer aqui pra chamar atenção Beleza Pra ver se ele me atira Matei, matei, matei Será que você consegue me salvar aqui? Vou tentar ele Para de ficar parado Não é por causa da safe Cara, que demora Malandro Olha o cara lá na frente Nossa, olha lá na frente Olha o cara bem aqui na pedrinha Olha o cara bem aqui na pedrinha Pé a cabecinha Nossa, ele jogou a granada aqui Onde, Malandro? Ele tá Na pedra Aqui, onde que eu tô? Nossa, o cara aí Tô tomando, tô tomando, tô tomando Deita a vida Deitei uma, mas tô tomando Caraca, essa parada minha aqui Tá me ferrando Que parada Eu não sei de onde que eu tomei Nossa, safe Caralho Nossa, eu tô tomando Mas não sei de onde Os cara tá ali na frente Ele vai dar ruim Vou tentar roxar nele Nossa, a safe Tá tirando demais Nossa, eu tô sem vinho Vou cair aqui Já era Vou morrer pra safe Porra, safe Mas safe Ferra a gente Nossa senhora Matamos, velho Cadê esse cara? Show Olha isso, Malandro Top, mano Maltinho, a carreira Golpeando Minha vida ficou no pedacinho do pedacinho do pedacinho Caraca, né? Porra Você tá louco Essa aqui foi top Caraca, matou um montão agora no final Matou sete esse finalzinho Esse finalzinho que matou quatro, não foi? Oi? Matou quatro agora no final, né? Golpe fatal, mano Ah, foi? Você tá louco Essa aqui foi sensacional, velho Tchau Tchau